Quero púlpito mais uma vez da congregação por ajudar a minha companheira, nosso irmão Joel que o Senhor continue os abençoando em nome de Jesus e trazendo a salvação de paz do meu pastor André e do nosso lindo amigo Fábio Pinho Quando nós começamos a observar este texto o Senhor nos faz andar um pouco por sobre a sua palavra E a vida vai nos dizer que ele faz uma promessa ao povo de Israel e a promessa do nosso Deus era de abençoar o povo para que os mesmos viessem a ser abençoados por ele E quando nós começamos a foliar a palavra chega a determinar o período que o povo peca acaba transgredindo contra o nosso Deus e todo pecado, igreja, gera grandes consequências A vida vai nos dizer que a ira de Deus sobrecar e sobre o povo quando a ira de Deus sobrecar e sobre o seu povo a Deus vai nos mostrar e concretizar que ele permite que o exército da Síndia e os barriônicos adiantassem na cidade de Israel e se saqueasse a cidade para que assim viessem não aquilo que Deus quisesse mas para chamar a atenção do povo de volta para ele Glória a Deus E quando nós observamos o texto a mesma Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Deus permite que o tempo fosse destruído as portas arrancadas e saqueadas se não bastasse o tempo havia sido levado a cativo estava preso na Babilônia e tinha sido levado pelo rei na buco do Nosor mas o que a minha Bíblia me ensina e nos traz a esperança é que Deus sempre deixa o remanescente seu na terra para que eu vá no tempo certo no momento certo porque Deus continua com as suas promessas sobre os seus Glória a Deus E chega o tempo do Senhor na vida de Israel e o Senhor desperta o nosso irmão Neemias para que eu mesmo viesse a chegar aos seus ouvidos e saber que a cidade em qual ele havia sido criado crescido e educado por seus pais havia sido destruída e eu começo a imaginar em nós o nosso irmão Neemias lembrando, fazendo uma retrospectiva dos momentos no qual ele passara junto com a sua família em Jerusalém onde ele crescera onde ele corria com os seus amigos onde o mesmo é tenso que trabalhava com os seus pais e a Bíblia vai nos dizer que quando ele sabe do estado da sua cidade natal o seu coração se entristece a alma de Neemias chora e Neemias se achou uma sensação entrar dentro do quarto e clamar ao Deus que pode e faz todas as coisas Glória a Deus Glória a Deus A quem você tem clamado? E aonde você tem se refugiado? O Senhor já disse nesta noite entra dentro do teu quarto fecha a tua porta e começa a falar com o seu pai em seu perto que ele tem resposta para a sua vida e para a sua família Minhas horas Eu não sei por quanto tempo eu não ia só ser buscando mas a igreja e acho que Deus é certo há um tempo determinado para ter um propósito debaixo dos céus Eu não sei há quanto tempo você espera mas deixe-me aumentar a sua atenção nesta noite o dono do tempo ele continua no controle do tempo o tempo é dele a hora é dele o segredo é você aprender a esperar rindo o povo a terra 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 aleluia aleluia aonde tem oração tem resposta aonde vem clamor Deus levanta do trono e age ao seu favor Glória a Deus quando chega no capítulo de número 2 a mesma vida sagrada vai nos concretizar que Deus ouve a oração de Neemias e quando Deus ouve a oração de Neemias o Senhor dá carta branca para Neemias ir até a sua cidade natal e fazer o projeto que o Senhor havia confiado no coração de Neemias quando Deus ordena assim o irmão Neemias faz e quando nós observamos a Bíblia no capítulo de número 3 a palavra vai nos dizer que quando Neemias recebe vamos dizer que é assim o papel de depressão de Deus ele começa a fazer projetos ele começa a arquitetar cada milímetro, profundidade, largura e altura da cidade como deveria ser estabelecido reconstruído e quando nós observamos o texto em mãos o Senhor nos traz a memória e nos lança uma pergunta dentro do nosso ser como você tem apresentado o seu projeto diante de mim eu não tinha pedreiro minha esposa é pedreiro e eu já trabalhei na nossa casa junto com ele e para nós fazermos uma construção não se é de qualquer jeito é necessário trabalhar em uma planta para que ambos venhamos a ter pelo menos uma base daquilo que nós iremos construir irmã Tatiana eu não estou entendendo o que a irmã quer dizer será que você tem curvado, se prostrado e aleatoriamente tem pedido deixa eu te dar um conselho comece a projetar família não se constrói de um dia para a noite existe projetos a Bíblia Sagrada vai dizer em Gêneros que quando Deus vai projetar um homem ele agacha-se no pó da terra eu penso que ele pega um pecado de punhado no pó e comece a trabalhar a traçar o seu projeto o qual seria algo glorioso aos olhos daquele que o vive futuramente e eu mais uma vez te pergunto tu tem perdido aleatoriamente ou tem traçado um projeto diante de Deus? ouve glória a Deus para ver reconstrução é necessário projeção não se ergue em uma cidade, irmãos de qualquer maneira e a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 3 que quando Neemias começa a projetar ele começa a imaginar, irmãos e dizer quem é verba quem é verboca aonde eu me reposicionar porque cada um tem a sua função cada um tem a sua ocupação macineiro é macineiro pedreiro é pedreiro um macineiro não vai levantar um alicerce de uma construção ou um pedreiro não vai levantar assim um telhado pra colocar deixa eu te dizer uma coisa um arquiteto da sua família um arquiteto da tua vida nos trouxe aqui na mente de hoje pra dizer é necessário fazer um projeto pra um sonho e vencer e tornar a realidade glória a Deus glória a Deus e Deus lá de cima lá de cima mas quando nós chegamos no capítulo de número 4 a mesma Bíblia Sagrada ela vai nos dizer, irmãos que os inimigos já começam a comer ao nosso irmão Neemias Jerusalém estava sendo reconstruída e de acordo com o contexto bíblico não havia mais brechas sobre a cidade e tendência de cidade construída muros erguidos é do inimigo mais uma vez querer destruir e o que ele faz? ele dá um tempo fraco daqueles que estavam trabalhando na obra eu não sei onde o aniversário tem tentado tocar para te parar mas deixa eu te dizer uma coisa inimigo do povo de Deus se torna inimigo de Deus nenhuma ferramenta preparada pela dica na tua família ela há de prosperar e se é ruim eu não sou a trabalhar para condenar em juízo o Senhor te dará autoridade glória a Deus para que tu repremas eu projeta sonha o arquiteto é quem dá a palavra final o inimigo se levanta ele sai tentando de todas as formas minha companheira e a Bíblia vai dizer que ele toca na fragilidade daqueles que estavam reconstruindo algo que ele havia destruído não toque na ajuda de Deus não se levante contra aqueles que Deus levanta a Bíblia vai me dizer que Neemias ele não questiona Neemias ele prontamente curva-se os seus joelhos e vai clamar ao Deus a quem tu tem contado as suas queixas nem todo mundo incontriente a sua vontade nem todo mundo vai entender o seu processo aqueles que você acha que está entendendo é que estão te criticando ai da cama na das legras quero conselho conta pra o pai ai não tá Tatiana tu não tem noção e nem quero saber porque não vou resolver mas aquele que nos trouxe aqui manda eu te dizer o segredo da tua vitória está no teu silêncio a gente falamos muito bem contamos a quem até não é pra contar você já viu alguém querer que você suba é difícil sempre vai querer que você esteja embaixo você já viu alguém querer que a sua família esteja bem é complicado enquanto tu estiver chorando a luz aí está lindo eu sabia que não era o momento de voltar era o momento de acordar e clamar mas eu estive o momento pra todo irmão eu passei por um determinado período na minha vida o qual minha esposa havia se afastado da presença do Senhor se aflevar no vício do alto e eu comecei a pedir socorro de oração e chegou um momento que o Senhor disse filha pare que muitos não estão entendendo o seu processo e eu disse como assim e ele disse vem cá que eu quero conversar com você e a gente entra no quarto conversa com o Senhor e ele disse que está contando a pessoa errada fica quieta e conta pra mim que eu vou entrar e resolver o Senhor ainda é tão lindo que ele diz eu vou te mostrar que é realidade que chegou um determinado período que alguém chegou pra mim e disse irmão não tem noção do quanto aquela pessoa está te criticando e dizendo é dirigente é mulher de Deus perdeu o frio e o marido ainda se afastou nem todo mundo entende o seu processo nem todo mundo compreende a sua história então cala a tua nota santa entra dentro do teu quarto e clama ao Deus de Israel e o menino que vai ficar tão grande nas suas linhas o que ele quiser fazer para destruir e separar ele faz ele bota tanta coisa no meio para que ele venha fazer mesmo aquilo que ele quer porque marido e mulher separado refletem os seus filhos e Deus tem projeto para esta casa Deus tem projeto para a sua família está cansada de orar Deus vai tornar o seu cansaço sem forças e você vai caminhar mais uma amiga descansa o teu coração tu tem de fazer não aguento eu não quero eu não vou eu vou deixar eu vou empregar porque não dá para mim mais além da minha casa ainda minhas ocupações da igreja e deixa eu te trazer um recado minha linda Deus não dá nada conforme você não suporte deixa eu te dizer o segredo fica na posição que Deus tem vitória para a sua vida tá ventando tá o barco tá chacalhando tá mas o mestre está na proa do teu barco e o silêncio é a chave da tua vitória e ele exclama os segredos dos discípulos que grita pelo mestre tem um grito aí moça na senhora tenta que tu as vezes quer que saia e não sai vim cá desce aqui uma irmã mas o senhor ele vai te dar vitória sim ele prometeu ele é fiel pra cumprir e ele diz descansa o teu coração porque é de ti que eu cuido que eu tenho ouvidos que eu tenho ouvidos que eu tenho olhos e tenho vício mas desce porque ele está querendo ouvir o teu amor Deus conhecia Deus conhecia a cidade Deus conhecia o povo Deus sabia com quem estava lidando e sabia com quem estava tratando nada se ocupa com os sonhos do eterno a doventura que não venha diante do pai fé descoberto ou seja, este é um homem disse aben-me dê-me ou não não rica rica e a da terra O Pai está na casa, o Pai está na casa, Ele está visitando vidas nesta noite, Ele está empenhando em corações nesta noite, Ele está cicatrizando o rio na casa. Um, dois, três, um abençoe, um bom saudável, mas ele vai entrar no balsam, vai cicatrizar feridas nesta casa, E a ordem dele é Prossiga Não tá Segundo dia de campanha Tinha pessoas que não estavam nem querendo ir mais Nem começou E já quer parar Segundo dia Para não Continua A última palavra de pai Quando as irmãs testemunhavam O Senhor me traz uma palavra Quando alguém perguntar Como tá um negócio aqui Tu às vezes vai lá e vê Não conta não Manda vir testigo de cá de perto Porque os milagres Que Deus fez aqui nesta casa Não são poucos não Irmãos É coisa grande E Deus quer fazer muito mais O Galilão nos levava para Natanael Ele estava ali Andando rumo A cidade de Jerusalém Aí o Senhor chega Chega para Natanael E começa a falar do Nazareno E ele diz Onde esse homem Vem lá de Nazaré da Galileia Aí Natanael Ela está finita E diz Proventura Sai e briga algo Vem lá de Nazaré Aí o Felipe Peraí Agora eu vou pegar esse moço Se eu disser Ele não chega Então peraí Vem lá E vê Não conta não Manda vir testigo de cá Eu não posso Eu só quero saber Da notícia Nós o pai Que é quem Chega até aqui Para ver Se eu perdi A gente É a mesma coisa Cala a boca E faz até aqui Se tu continua Continua a falar A fete Não chega O povo não vem Não 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 Olha por mim Viu Eu não vou Mas olha por mim Diz Vem lá Vem lá Para mim E quando chegar lá Tu vai ver O que vai vindo a fazer O pai está inventando A estratégia Para esta parte Três vezes que eu venho aqui E o Senhor me diz Eu quero fazer O sobrenatural Mexida Quando ele diz que quer É porque ele vai fazer Porque a casa dele Não é dele Ele que manda Ele que desmanta Ele que indica Ele que faz Mas irmão Não vejo nada Tu não está vendo Nada Porque tu anda Pelos olhos da carne Mas tu deixa Os olhos da carne E abrir os espirituais Tu vai ver O que Deus está fazendo Neste lugar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Os meninos sentaram Respiraram Tocaram na ferida Mas no mesmo